Bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, bom dia meus amigos umbandistas, meus irmãos de fé Bom dia a todo aquele que tem fé, independente da religião, mas que topou estar aqui assistindo um pouquinho De repente de uma fé diferente Esse aqui é o Devaneios de Umbanda O Devaneios de Umbanda a gente escolhe um tema, um assunto e divaga sobre ele Vai falando o que vier na cabeça sobre esse tema No começo, como sempre, eu falo, eu sou o gerador dos assuntos Mas espero que no futuro, conforme esses vídeos forem criando, visualizações Os temas sejam propostos e sugeridos por vocês mesmos A gente fala sobre eles e podemos citar quem sugeriu Enfim, está na mão de vocês isso E o que eu pensei em falar hoje com vocês? É muito simples Por que que você vai na Umbanda? Por que que você vai numa sessão? Seja como médium de branco, seja como um consulente, um fiel Por que que você vai na Umbanda? Por que você precisa? Por que te dá um amparo? Por que você se sente bem? Vamos analisar isso como um todo Eu sempre brinco quando eu converso com o pessoal lá no terreiro Que a Umbanda, ela faz milagre E o milagre da Umbanda Está em te mostrar Que se você não fizer a tua reforma íntima Não adianta nada você ir Na Umbanda, no catolicismo Numa igreja evangélica Onde quer que seja Se você não se mudar Por que que eu falo isso? A gente sempre quer que tudo mude Que tudo seja diferente Mas o que de diferente a gente faz Para que isso aconteça? A gente gosta E é normal Não estou É inerente ao ser humano A gente tem o costume De terceirizar os nossos problemas Mas isso é um assunto para um outro dia E nessa terceirização Você acaba ficando refém De uma situação Como? Você acaba ficando refém Olha Eu preciso ir no terreiro toda semana Porque lá vou tomar um passe Porque lá eu preciso falar Para o Caboclo, para o Preto Velho Para o Exu, para o Baiano Para o Goiadeiro, para o Marinheiro Eu preciso falar a mesma coisa Que eu falei na semana passada A mesmíssima coisa Nada mudou Mas eu preciso ir Eu tenho que ir Porque se eu não falar Acaba não acontecendo Primeiro, gente A entidade ela não faz milagre O médium de Umbanda Ele não é o médium Ele não é um ser ascensionado Senão ele estaria lá no altar Não estaria aqui em terra Nós médiums Temos tanto problema Quanto qualquer outra pessoa Nossos problemas Têm a mesma dificuldade de resolução Que o de vocês Não muda Se fosse assim ia ser fácil Virar médium de Umbanda Acabam seus problemas E a vida não é assim Não é? O escolher ser médium É só Mais uma coisa Dentre tantas outras Que compõem a nossa vida Aliás, acho que seria legal A gente um dia falar sobre Como é o dia a dia de um bandista Tirando os dias de sessão Né? Enfim Então assim Aí a pessoa cria Essa terreiro dependência Palavra legal Essa macumba dependência Não, eu preciso ir Eu preciso falar O guia Muitas vezes A pessoa nem fez O que o guia pediu Na outra sessão Na outra semana Tipo, acender uma vela Tomar um banho Não sei o que A pessoa nem fez E já tá lá de novo falando Aí o guia fala Pô, mas você fez o que eu O que eu pedi pra você fazer? Ah não, não Não fiz ainda Mas ó Eu vou fazer Percebem? Não existe Não sai Não caminha Né? E a pessoa também Ela mesma Não faz nada Pra que ela Alcance Essa situação Ela Simplesmente Acende a vela Toma o banho Que o guia falou Senta no sofá E aguarda Ansiosamente A chegada Desse Milagre Pra ela Isso não existe Tá? Falando dos médiums Também Né? Então Por que o médium Tá na umbanda? Aí Algum médium Pode falar assim Não Eu preciso tá na umbanda Porque Se eu não tiver Meus guias vão me cobrar Minha vida vai andar pra trás Porque eu tenho missão Porque já viu Se eu não vier Nossa senhora Vai ser feio o negócio Por que que vai ser feio? Por que que você Não pode? Por que que os teus guias Vão te cobrar? Os mesmos guias Que pregam O livre-arbítrio Vão te cobrar no que? Onde? Os guias podem falar o seguinte Olha Realmente Meu aparelho tem uma missão Ele escolheu isso Porém A decisão Da caminhada Dentro da umbanda Ou fora É totalmente sua Então falar que você tá Porque você precisa Senão você vai Né Teus guias vão Vão te cobrar Vão tá em cima de você Esquece A única diferença Que o pessoal acaba confundindo É que quando você não tá Trabalhando Mediunicamente Com as suas entidades Você não oferece O mesmo campo vibratório Pra que elas te deem O mesmo respaldo E a mesma guarda De antes A mesma proteção De antes Então consequentemente Elas se afastam Não porque elas são ruins Ou estão te penalizando Muito pelo contrário Elas querem te ajudar Ainda mais Mas o que você Não oferece O mesmo campo Pra elas trabalhar Né E já que você Se propõe W.W. da Mata e Silva Ele Dei uma frase Que é genial Que ele falava Pratique a caridade Mesmo que seja Por vaidade Que também tem essa Tem muito médium Que tá lá Que se acha O rei da cocarda Quando veste o branco Quando impõe aquele O mundo de guias No pescoço E quando recebe O caboclo Power Ranger Mega Power Todo poderoso De todas as linhas Pesado Então E quando você se propõe A ser médium De umbanda O mínimo Que você faz É se preparar Pra isso Porque também tem muito médium Que não Então eu tenho que trabalhar Eu tô porque eu preciso E já viu Né Tem que ir Vou fazer o que Olha a carga Que você já coloca Em você mesmo Quando É pra ir pro terreiro Já tá indo errado Aí você não faz Uma preparação Aí de repente Você não faz um preceito Você não faz um banho De defesa Você não estuda Absolutamente nada Aí pode acontecer Casos Como eu já vi Eu já presenciei Casos Do consulente Lá Um casal E o caboclo Falar que o vizinho Tá fazendo O mesmo Macumba Pra prejudicar A vida deles Tá fomentando Ódio Isso não existe Não tem necessidade Nunca vai falar Pessoa E vai projetar Pensamentos Que não são bons E tudo que a gente Pensa Tudo que a gente Projeta Aquilo cria corpo No astral E aquilo se realiza De alguma forma Então não tem sentido Aí eu vejo Esse médium Trata dessa forma Uma consulta Beira o desrespeito Né gente Então Dito tudo isso O que é importante A gente ter Uma reflexão Do verdadeiro motivo Que a gente vai Na Umbanda Pô Será que eu só vou Pra pedir Só vou pra agradecer Toda semana Eu peço exatamente A mesma coisa Uma coisa É você ir Pra ouvir Uma palavra de um guia Pra bater um papo Às vezes pra dar um oi Pra entidade que seja Mas a pessoa gosta Claro Porque ela cria Uma afinidade Cria um vínculo E tá ótimo Tá perfeito Agora E toda vez Com o mesmo problema Com a mesma coisa Reflete se não tá faltando Um pouquinho de você Nessa história Se você não tá colocando Tudo no colo Da entidade Esperando sentado Aquilo acontecer Tá E tudo isso Pra falar o que? Que a hora que você Compreender isso Seja Quem vai Pra assistir Uma sessão O fiel Seja Quem vai de branco Na hora que você Perceber tudo isso Reflete E veja que na verdade Você Uma hora passa A não precisar Mais da Umbanda E isso A Umbanda Também faz A Umbanda Trabalha Pra que você Não precise Da Umbanda Mas como assim Não precise Da Umbanda Porque aí Você vai No terreiro Porque você Quer Ir na Umbanda É diferente É muito Diferente Olha o peso Olha a força Que tem isso Eu vou no terreiro Porque eu quero Não porque eu preciso Eu vou no terreiro Porque eu amo Pisar naquele Solo sagrado Não porque eu tenho Que fazer N pedidos Não porque se eu não for Meu guia Vai me castigar Eu tô lá Porque eu quero Eu tô lá Porque lá Eu me conecto A Deus Eu tô lá Porque lá Eu tenho Meus irmãos Minhas irmãs Eu tenho toda Minha comunidade Tá ali presente Eu adoro Estar com eles Me faz bem Fazer parte Dessa comunidade Eu vou Porque eu adoro Louvar a Deus Louvar os orixás Louvar as entidades Tem muito mais força Isso Do que você Colocar uma cara Pelerativa De que você vai Porque você precisa Vamos colocar um pouco A mão na cabeça Meus irmãos E pensar sobre isso Do porquê Que a gente vai Na Umbanda Cabe uma reflexão Cabe uma autoanálise Porque dizia Chico Xavier Que a gente não Quem tem o conhecimento Do espiritismo Quem já leu Quem busca um conhecimento Ele não tem Que se achar melhor Do que ninguém Mas ele tem Por função Que buscar ser Todo dia Um pouco melhor Do que o que ele foi No dia anterior Cabe a gente Colocar isso Na cabeça também Vamos fazer Essa reflexão Vamos Elevar nossos Pensamentos Nesse sentido É isso Meus irmãos Como sempre Se gostou Do vídeo Dá um like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Vamos levar Um pouquinho De conhecimento A todos aqueles Que rodeiam A nossa vida Para a nossa gama De amigos No facebook Não vamos ter vergonha De dizer que somos Umbandistas Não cabe mais isso Ser um bandista É a mesma coisa Que ser um católico Que ser um evangélico Eles não tem vergonha Vamos ter porquê Vamos sair Destas sombras Não tem mais motivo De a gente ficar lá Também Se inscreve Assiste os vídeos Curte Compartilha Os vídeos De Paulo Dodogero Beto Angelido Umbanda Só Umbanda Adélio do Simões Eu vou O link Na descrição Do vídeo Colocar todos os links Lá Se inscrevam No canal No facebook Curtam a página Falando de Umbanda Curtam a página Para sempre Umbanda Curtam a página Umbanda Só Umbanda Então gente Vamos começar A se aprimorar mais A ler Estudar Assistir vídeos Enfim Muita coisa boa Vindo por aí Muito curso Vindo por aí Vamos investir Na gente mesmo Naquilo que a gente gosta Naquilo que a gente conhece Vamos conhecer um pouquinho mais E vamos ser novos Multiplicadores Dessa informação Tão rica Certo? Vamos beber Numa fonte De sabedoria Interessante Certo gente? Então Meu bom dia Para todos Meu axé Meu saravá Peraí que aqui Está um pouquinho Cheio de carro Pronto Meu axé Meu saravá Meu bom dia Para quem é de bom dia Meu boa noite Para quem é de boa noite E aquele abraço Tchau Tchau